Gente, eu queria falar sobre a importância da gente se conhecer. Um mapa astral, uma leitura do seu caminho, uma udologia, um jogo de búzios, um tarot terapêutico, uma mesa quântica estelar, uma conversa com a entidade, um processo de expansão da consciência. Gente, seja lá a prática que você entender que seja melhor ou que naquele momento seja condizente com a sua realidade ou seu momento. Por que isso? Porque quando a gente se conhece, quando a gente se entende, por exemplo, eu, eu trabalho com leitura de Udu, para entender os seus caminhos, o seu signo dentro da matriz africana, outras práticas. Mas, por exemplo, você vai entender quem é você dentro daquele processo e quais são as iscas que o universo vai te apresentar para que você morda. É importante você reconhecer quais são as iscas que te afundam, que te levam para o buraco. Qual que é a probabilidade? Qual que é a viabilidade? O que é que te impede? O que é que te favorece? Gente, conheçam-se. Descubra quem você é, qual o seu propósito.